Música Opa! Não é pra ter um meio de bombardeiro que eu garei no meu amor E pra ela que eu vou voltar para Angola Vai lá subir pra minha irmã Vai lá, e pra ela que eu vou voltar para Angola E pra ela que eu vou voltar para Angola E pra ela que eu vou voltar para Angola E pra ela que eu vou voltar para Angola E pra ela que eu vou voltar para Angola E pra ela que eu vou voltar para Angola E pra ela que eu vou voltar para Angola E pra ela que eu vou voltar para Angola E pra ela que eu vou voltar para Angola Minha vida me transformou Hoje eu sou capoeira Pra mexer meu coração Capoeira, meu amor Capoeira, meu amor Era meu café de ar O povo fez a chuva fora Foi o pessoal que mudou E guia do pessoal A eleição de poder Mas eu serei a renomeira Deu rato, é o pensador A primeira opelinha O primeiro é o melhor Hoje eu sou capoeira Hoje eu sou capoeira Hoje eu sou capoeira Hoje eu sou capoeira O bicho pega, o bicho pega, o bicho pega, vem-me-ra지. Ven-meral, 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 ven-meral. Lenta me noxa, ven-tar a a vocês. É da renota, é, é da renota É da renota, é, é da renota Oxô, doutanã Oxô, doutanã Oxô, doutanã Oxô, doutanã Oxô, doutanã Oxô , doutanã E voe 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 vo voe vo voe vo 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 Amém. 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 Amém.